Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeirais Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural O povo é para nós grande riqueza, é obra da natureza, ninguém vai dizer que não Porque na palha se faz casa pra morar, já é meio de ajudar a maior população Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeirais Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Se faz o óleo para temperar a comida, é um meio de vida, transbato de condição Reconhecemos o valor que o povo tem, a raça serve também para fazer o carmão Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeirais Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Quando o povo, as mulheres na pichosa, fazem comida gostosa de uma boa estimação É esse santo, seu valor, gratificado, que com óleo apurado, se faz o melhor sabão Ei, não derruba essas palmeiras, ei, não devora os palmeirais Tu já sabe que não pode derrubar, precisamos preservar a riqueza natural Desde os 9 anos de idade, desde os 9 anos de idade Meu pai não queria que eu quebrasse coco, mas ele caiu na pior um tempo Foi trabalhar com o banco e deu negativo, não soube como fazer E aí eu fui a salvação, ajudar ele a quebrar coco, passou a sustentar a família Depois passei um tempo sem empregada doméstica, aí voltei para o interior de novo Me casei em 79, moro no roço e desde lá trabalho quebrando coco, fazendo carvão, trabalho de roça Ranco mandioca, só não faço a farinha, mas faço tudo da roça A senhora chega a quebrar quantos quilos de coco por dia? 13 quilos, maior tanto que eu quebrei na minha vida 13 quilos? Frasco, é 13 quilos, são 20 litros E hoje quanto é que está o quilo do babassu? Um real Ainda é pouco Ainda é muito pouco Sou cearense, cheguei aqui no Maranhão, aprendi a quebrar coco, graças a Deus sou orgulhosa por isso Porque eu conheci essa mina que eu não conhecia, que na minha terra não tem E eu fiquei muito feliz, eu quebro coco, eu faço carvão, eu amo as palmeiras E aconselho, preservo o meio ambiente, porque não derrubar palmeiras, não mate, não corte a palmeira E eu amo essas palmeiras A senhora quebra quantos quilos de coco por dia? Eu quebro 3 quilos, 4 quilos Eu não sou muito prática, mas é a mina que nós temos, né? E a mina que nós temos que... Dá para sobreviver, né? Dá para sobreviver, a gente não vive só dele também A gente faz, a gente faz a horta, a gente planta a verdura, a gente planta a roça A gente planta o milho, o arroz, a mandioca também, né? O feijão E a gente não vive só do babassu O babassu é o suplemento, né? A gente faz o suplemento quando a gente está aperreado ali Rapidinho a gente quebra 4 quilos de coco e pega em 4 reais Que é 1 real o quilo, né? Você quebra a bateria de coco é o nosso cotidiano Eu nasci, sou da roça, nasci da roça Quebro coco, não quebro coco todos os dias, né? Porque não vou mentir que a gente tem... Eu tenho outro trabalho Sou delegada sindical já há 3 anos também Mas faço parte do programa Desse programa que está hoje aqui do babassu Nossa primeira caminhada, né? Das quebradeiras de coco Mas já é o terceiro ano que eu participo Você quebra coco há quanto tempo já? Olha, desde quando eu me entendi já foi quebrando coco Criei, tenho 3 filhos, criei na roça quebrando coco Então eu tenho 40 anos Desde então eu quebro coco É muito difícil, assim, preservar, né? Porque a gente está vendo que está tendo muito desmatamento Estão colocando veneno, né? Para matar as pindovas Então o que a gente pede é que não faça A gente chega até os fazendeiros que fazem isso E pede para que não faça Vai alguma autoridade aí A autoridade chega até eles para ver se não faz Mas infelizmente o nosso Maranhão está ficando sem o babassu Isso é uma verdade, é uma realidade Eu comecei a quebrar coco Eu tinha 8 anos de idade Quando eu comecei a quebrar coco Meus pais sempre moraram no interior Sempre nasci e me criei no interior Minha mãe sempre quebrando coco E a gente sempre aprendeu a quebrar coco junto com ela Vida sofrida Muito sofrida Minha mãe, nós somos 8 irmãos A minha mãe criou nós Quebrando coco E hoje, o que mudou na vida da quebradeira de coco? Hoje, à vista do que era antigamente Eu acho que mudou muita coisa Porque as quebradeiras de coco hoje em dia Elas estão tendo mais uma prioridade, entendeu? Porque antigamente as pessoas quebravam coco Não tinha benefício nenhum pelas quebradeiras de coco Hoje em dia já tem Porque nós temos uma pessoa muito competente Dentro do sindicato de São Luiz Gonzaga Que esse projeto das quebradeiras de coco Dentro de 2009 que ele foi lançado Mas nunca teve alguém que teve a competência E a coragem de buscar ele para São Luiz Gonzaga Então nós temos uma guerreira que é a Esté Que está em frente de todas nós Então ela lutou muito para trazer esse projeto E que agora esse projeto está dando certo E está beneficiando muitas quebradeiras de coco Porque esse dinheiro é um dinheiro muito bom Que ele chega em uma boa hora Hoje é um dia importante Essa compromissão das extrativistas do coco babassu Sim, hoje é um dia muito importante As extrativistas estão de parabéns Por este dia Ser maravilhoso Que pena que tivesse mais mulheres Porque são mais que estão nesse programa Não estão todas Mas estão de parabéns Todas E esse programa Quando eu estava no sindicato Foi de 91 Esse programa foi que iniciou Só em 2013 Como eu estava no sindicato nessa época E a gente trouxe E como eu não estou mais no sindicato A nova diretoria que está Continuou E hoje está dando continuidade E está de parabéns A festa está bonita As extrativistas estão de parabéns É uma conquista que a gente fez De 2012 para cá Quando eu cheguei na secretaria Aí eu vi que as mulheres Tinha que buscar algum objetivo para elas Está entendendo? Então Quando eu comecei a trabalhar Eu vi que no governo federal Existia um bônus desse babassu Então eu comecei a trabalhar Esse bônus do babassu E graças a Deus Hoje nós estamos Flicamente com as 1.500 mulheres Já cadastradas no movimento Aonde a gente está hoje Adquirindo Já pago hoje É... Uns 600 mil já sendo pago E nós temos a metade ainda Que são 2 milhões de reais Para ser pago ainda Das extrativistas De 1.500 pessoas A menor A menor quantia delas É 1.400 1.300 1.100 1.200 Por aí assim Mas tem muitos que são 2.700 2.500 É um recurso Que chega nas mãos dela A tela delas Que a vez Nunca nem aconteceu E hoje Ela pega o dinheirinho dela livre Abaixo dela provar Que é uma Quebradeira de coco É uma labradora Serve uma prova Para ela Elas vão melhorar A vida dela A casa dela A geladeira dela A cama dela Comprar Alimentação Melhor A medicação Que a vez Não pode Isso É para isso Mas essas mulheres Que recebem essa ajuda Elas continuam Quebrando o coco ainda? Continua Elas continuam Quebrando o coco Porque elas recebem ajuda Mas ela Quebrando o coco Novamente Para novamente Receber essa ajuda Essa ajuda é mensal Que ela recebe? Não Ela é anual 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 Aí a renda Que é o que? Ela vende e repassa Para o quebrador de coco O comprador O comprador Dá a nota Quantos quilos Ela quebrou por mês E por ano E por seis meses Vamos supor Dizer que a luta Das mulheres no Maranhão Hoje não é mais Uma promessa É uma realidade Através das conquistas Somente o nosso movimento Aqui da região do Mearim Que eu também sou Dessa região É o movimento Das quebradeiras de coco E São Luiz Gonzaga Tem um motivo Para comemorar E as mulheres também No sentido das conquistas Que já foram sendo Adquiridas aqui No nosso município De São Luiz Gonzaga Tanto na questão Da luta pela terra Na questão pelas políticas públicas E agora mais uma conquista Que está beneficiando E reconhecendo Como uma profissão Dos extrativismos Sob a amenda do babassu Aqui no município De São Luiz Gonzaga Então acho que as companheiras Que vieram para essa Confraternização Fizeram essa caminhada Para dizer para a sociedade Que elas também Movimentam a economia Desse município Através desse programa Da Conab Em parceria Com o Movimento Sindical De Agricultura E Agricultura e Familiar Do Maranhão Então parabéns As companheiras E as companheiras Do sindicato de São Luiz Gonzaga Dizer que hoje É um dia de festa É uma festa merecida Até porque nós mulheres A gente enfrenta Todo dia no cotidiano O desafio Os preconceitos A questão ainda Do machismo É muito grande Então assim Essa confraternização E especial Das quebradeiras de coco Vem também Simbolizar a luta Das mulheres Em prol Do babassuau livre Que a gente sabe também Que os babassuais E as mulheres Juntam Querendo ou não É uma concentração É uma renda Das famílias É uma união Então assim As mulheres Elas precisam Mais do que nunca Estar nessa luta Por direito Então assim As mulheres Que acessaram o PGPM Estão de parabéns Essa luta Não é da agora Já faz muitos anos Que as mulheres Vêm lutando Se organizando Para que a gente Pudesse ter políticas Em especial Tivesse dinheiro Economia Que pudesse Estar na mão De nós mulheres Teres